Os meninos estão aqui, no banheiro, né, filho? Aham. Lavando o cavalinho. Ei! O cavalinho tava o quê? Sujo. O cavalo tava o quê, Carlos Daniel? Pôde, mãe. Tava sujo, não era o filho, o cavalinho? Pôde. Pôde, mãe. Pôde. Sabe, ele vai ficar limpinho. Ele vai ficar no sol, secando, pra ficar bem sequinho, né, mamãe? É sim, meu amor. Ele vai ficar novinho em folha, né, filho? É, meu amor. A gente tava lá fora, ele tava tomando sol e a gente devia lavar aqui no banheiro, né, mamãe? Era, mamãe. Lá fora tá muito sol, aí vocês virem ele lavar no banheiro, foi? Foi. Ele tá bem limpinho, ele vai ficar bem limpinho. Bem limpinho, mãe. Bem limpinho. Bem limpinho ele vai ficar, filho? Mãe. Oi. Nessa aí é a toalha do seu irmão. Mãe. É. Mãe, você parou já uma toalha pra ele, tá? Aqui tava um pouquinho sujo. Ai, aqui tá sujo ainda. Tá fode. Fode, né, mãe? Fode. Ele tá fode, né, mãe? Fode. Fode. Lava o rabinho dele, Cazaniel. Lava o rabinho dele. Eu vou lavar a pata. Lava o rabinho, o rabinho, filho. Eu tô lavando o olho dele, que tá sujo o olho também. Tá sujo, mamãe. Deixa a mamãe ver aí. Pera, filho. Olha. Cadê? Deixa a mamãe ver aí. Lava agora. Pode lavar o olho também, né, mamãe? É. É um cavalo, não? Eita, calda de água, mãe. Pega lá, filho. Peguei. Bota aqui dentro. Ei. Tudo é uma festa pra esses meninos, minha gente. Tudo. Tudo que eles vão fazer é uma animação, né, filho? É. É, mamãe? É. Tudo é divertido pra eles. Pai. Ponto. De nada não, filho. Vira o rostinho dele. Vamos ver se tá ali. Tá limpinho. Aqui não sai, não. Não? Tá não. Sai não. Não? Sai não. O olhinho dele tá limpinho. Não. Tá? É. Olha aqui, ó. Aqui tá sujo, ó. Onde? Ó. Passa a bucha. Do outro lado, mamãe. O lado verde. Aqui, ó. É a bunda, não é, mamãe? É, a bundinha dele. É, filho. Ele é possível encharcar a bundinha dele, né, mamãe? É, mamãe. É, mamãe. É, mamãe.